Vamos falar sobre saúde ainda. Você sabe o que é lipedema? É o que a gente vai descobrir agora no nosso quadro de toda sexta-feira, Saúde Preventiva. Olha aí. Depois de anos sentindo dores intensas nas pernas, a Kelly passou a buscar por ajuda para descobrir o motivo de tanta dor. Eu tinha uma dor na perna, que era uma coisa muito intensa, e essa dor não passava, e não passava, e não passava, e foi piorando, piorando. Eu procurei vascular, achando que era um problema vascular. Eu procurei ortopedista. Eu cheguei até a fazer infiltração no quadril, achando que era um problema ortopédico, enfim. Segundo os especialistas no lipedema, ele se manifesta quando você tem uma disfunção hormonal. No meu caso, a menopausa, né? Então, eu não tinha um parâmetro para saber que eu entrei na menopausa, porque eu havia tirado o útero já há 10 anos. Então, eu não sabia que estava na menopausa, né? E no ano passado, ela foi diagnosticada com lipedema. A partir daí, passou a tratar a doença que não tem cura. As dores melhoraram de forma significativa, e, assim, a qualidade de vida automaticamente melhora também, né? Porque eu vivia com dor. Eu tomava 3, 4 remédios para dormir todas as noites. Eu falei, gente, eu não posso viver disso, né? O importante é a doença não evoluir, não temos cura. Mas temos uma forma de viver com ela e convivendo, e que vai ficando bom. Você vai aprendendo o que você pode, o que você não pode, o que dá certo, o que não dá. O lipedema ainda é uma doença pouco conhecida. A Organização Mundial da Saúde passou a incluir no calendário o Internacional de Doenças no ano de 2022. Mas o mês de junho é o mês de conscientização. Quando falamos sobre o lipedema, é aquele acúmulo de gordura anormal em alguma parte do corpo. E no mundo, 12% das mulheres são afetadas pela doença. O lipedema, ele atrai principalmente as mulheres por ser uma doença ligada ao hormônio e à genética. Ela é uma doença crônica, a gente chama de uma doença inflamatória de baixo grau. Os sintomas do lipedema são bem específicos, como dor, inchaço, desproporção corporal e manchas roxas. O Tito é especialista em nifologia e trabalha diretamente com esses casos. Ele vai do grau 1 ao grau 4 e ele também tem alguns tipos. Os tipos são relacionados ao fenótipo, aonde essa gordura está localizada. Que pode ser na coxa, pode ser no joelho, pode ser na perna e também pode afetar os braços. E os graus vão de acordo com a gravidade desse lipedema. Então, no grau 1, a gente já tem um acúmulo anormal de gordura nessas regiões, mas a gente ainda tem uma pele que é lisa, que não tem tantas nodulações. Quando esse estágio vai se agravando, a gente vai para um grau 2, no qual a gente já nota bastante ondulações nessa pele. E para um grau 3, a gente já nota uma pele mais endurecida, um pouco mais rígida. No grau 4, a gente pode ter até o linfedema associado, que é uma disfunção do sistema linfático que vem num grau mais avançado dessa condição. Apesar da doença não ter cura, existe um tratamento por trás para que haja melhora na qualidade de vida. Como, por exemplo, a lipoaspiração tumescente, que é um tipo de lipoaspiração específica para o lipedema. A gente tem a fisioterapia. Com a fisioterapia, a gente consegue diminuir dor, a gente consegue melhorar o fluxo linfático através de vários recursos. Então, a drenagem linfática, a bota pneumática, a terapia por ondas de choque, a radiofrequência, a fotobiomodulação com laser e LED, a plataforma vibratória, a endermoterapia, são todos os recursos que melhoram aquele processo inflamatório e também proporcionam uma melhora estética para esses pacientes. A alimentação vai influenciar bastante, a atividade física também. Então, essa mulher precisa entender que ela precisa mudar um padrão de vida, procurar hábitos de vidas mais saudáveis para ter um controle melhor desse lipedema. Gente, é tão importante a gente entender que o corpo da gente é mutável, ele se transforma, tudo é possível. Você pode transformar o seu corpo em qualquer idade. Agora, você faz isso com hábitos novos e com persistência. Alimentação, sono, água fazem toda a diferença. Atividade física que não pode faltar e assim, devagarzinho, você vai mudando. Eu sou uma prova viva disso, viu?